Estamos aqui na zona da Cidreira com o Sr. Amândio Ferreira Inácio, pastora, que tem sofrido um bocadinho por causa dos ataques dos cães vadios, não é? Estamos aqui junto de três ovelhas que foram as últimas três que foram atacadas. Sr. Amândio, quando é que se apercebeu que os cães têm atacado o seu rebanho? Sim. Dia 19 de janeiro foi a primeira vez que me atacaram na zona, na 5ª do Loreto e aí mataram-me cinco e feriram mais algumas que vieram para baixo da coisa. Uma delas está ali dentro, uma delas ainda está ali que ainda não consegue andar. Depois, dia 26 de fevereiro, voltaram a atacar, provocaram ali um acidente ali na Estrada Nacional 111-1, que eu tive que pagar 697 euros de conserto do carro. E esse acidente foi porque os cães assustaram as suas ovelhas e elas fugiram? Os cães atacaram, atacaram, estão aí duas e o veterinário que veio cá, o veterinário que veio cá a cozê-las pode confirmar isso tudo. Ele esteve ali cerca de uma hora de volta de uma ovelha, porque eles apanharam a zona do ânus e da vagina, puxaram aquilo tudo para fora e o homem esteve ali que temos a cozer aquilo. Ela anda aí, ela anda aí e come. Essa, essa. Está uma outra também bastante ferida. E pronto, e agora, no dia 2, no sábado, no sábado de manhã, ligaram-me às 7 e 18 da manhã, que andavam aqui os cães de volta das ovelhas e eu vi para baixo. E estava aquela e aquela morta, aquelas duas maiores, e este burro que também estava ferido, acabou por morrer esta noite. E quantos cães é que, não sei se já os viu, quantos cães é que serão? Eu, eu, vi 3, eu vi 3, mas na altura, no dia 26, no dia 26 quando me ligaram, a dizer que os cães, porque foi um rapaz que também tem ali umas ovelhas em baixo, que disse, oh mãe, olha que, andam aqui os cães de volta das ovelhas, andam aqui 5. E o fulano da GNR, que veio aqui tomar conta da ocorrência, também agora quando ele disse, liguei para lá e ele estava no atendimento, ele disse, oh Sra. Mãe, outra vez, eu disse, opa, olha como você está a ver, olha, eu sou aquele fulano que esteve aí, eu esteve aí a tomar conta da ocorrência e tal, olha que eu esteve aqui a falar com uns colegas que, quando eles atacaram os cães de volta das ovelhas no dia 26, os meus colegas ainda espantaram os cães, e eram 5, ele é que me disse que eram 5, e o Zé Ré também disse que eram 5, eu só vi 3, eu só vi 3, agora... Então, e são mesmo cães vadios? São cães vadios, muito bem tratados, muito bem tratados. gordinhos, bem gordinhos. Portanto, aquilo não é por fome, aquilo é mesmo o instinto de matar. Eu não posso afirmar, porque não sei, mas para mim, isto são cães que são abandonados, porque isto acontece quase sempre no final da caça, quase sempre no final da caça. Os caçadores abandonam-nos, os cães que são apanhados, não têm chip, epá, mas eu é que não posso suportar isto, por amor de Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, no total já ficou 100... 100 novos, porque mataram-me 5 ovelhas lá em cima, mais estas 3 e um borrego mais pequeno que este aqui. E para além disso, mais os cuidados que têm que ter com as ovelhas? Sim, mais o pagar ao veterinário, opá, isto não é fácil, depois tem que andar a injetá-las com antibiótico uma série de dias para elas não a ganharem infecções, isto não é fácil. As pessoas que fazem estas leis deviam andar no terreno, para saberem o que é que as pessoas aqui passam, porque isto é tudo muito lindo, dizer assim, não se podem matar os cães que são animais, e isto é o quê? Isto é lixo? Isto é lixo? Isto são animais como eles? Só que os cães têm mais direitos, neste momento têm mais direitos do que eu? Não, não é assim. Olha, eu já disse à GNR, e é assim, aqueles que eu conseguir apanhar, epá, levem-me preso, façam o que quiserem, mas aqueles que eu conseguir apanhar, que estejam atacando os meus animais, só se eu não puder é que eu não os mato aqui. E levem-me preso, eu não quero saber disso para nada, já estou farto, estou por aqui.